e é muito caro o telefone é muito caro mesmo não é 2 milhões o telefone é caro não é nada eu tenho agora já mandei para falar faz assim pessoal eu gosto de tudo o telefone é assim é a mola é o vinho com o pai e diesel meu pai e diesel é caro e com conta moisés mk de olomba o telefone o telefone do lolo na outubora era o último santo 2 milhões agora eu comprei 1 milhão esse aqui já é o último que você usa o telefone o telefone esse aqui é é o bardem rol é mas eu subi lá, eu subi lá, vou bater com a minha vantagem e como é que vai se sentir, mano? eu, Lolo, acredita no que eu vou me dizer é o que eu vejo no Masta aqui, diz que Lolo é com grande admiração é alguém que bate a nível mundial alguém que tem uma semelhança a mim não, pra cá, quando eu te venho cá por frente quando eu te venho cá por frente uma tia que me espera, eu não me vou correr ele tem esse com massa aqui de tem muita coisa à toa, então esse comportamento e a muita coisa à toa, tá vendo? e quando ele liga, ele diz, tá na tua forma segundo ele, ele também passa muito tempo no estúdio eu tô a minha aqui da Romano, e tudo Alô, DJ, Lolo, tudo bem? Atafiche, come? tá fazendo que eu tô aqui à descança, come? tens tempo de ver aqui no público tempo queremos opa temos uma reunião para tratar cerca da vossa música a nossa música aquele espírito de paz sai já lá e vai já a força música porque não é justo que uma música que dá meu tempo é de dinheiro agora você sabia que eu paguei não aquilo não é pagamento aquele eu dei 10 mil no momento que eu não tinha três mil para jantar sabe disso não mas eu tava fazendo injustiça Cristo para falar de justiça talvez o que sobre a justiça a nossa galáxia eu não é assim a tua informação tem o dinheiro tem o mesmo mas não vou dar nenhum sim passa o telefone na tua irmã e põe mão livre e você falou que eu te chamei e que eu já te falei caso esse mamão começar a dar dinheiro voltar dinheiro falaste isso não falou falaste que eu te menti no vídeo e você negou não falou eu tenho que ser um vilão da história agora para tomar montar acerto então se somos uma dupla se somos dois irmãos que cantam junto porque que eu tinha que dar 10 mil anos no momento que eu tava a sofrer agora eu tenho que fazer papel do o papo o homem é que eu tô a paz eu tenho que veneram que eu sei não não venha muito respeitosamente e pedir perdão porque eu não tô sentindo uma culpa paguei o combo pausa na minha e uma coisa que eu tanto desejei eu desejo para para nele Cassiano é que dê certo dê certo dê certo dê certo e o que eu quero que as pessoas percebam é mas que ela não leva muito cedo a carreira agora tá no eu quero que as pessoas percebam é mas que eu já tenho que fazer papel do que você Obrigado.